Agora, nós vamos falar aí de um homem de 32 anos, que foi preso, preste bem atenção, eis que estava o pessoal do Getan, Getan, os meninos, na BMW, na XT, é que o Getan eles andam naquela moto lá, sabe? Não, 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 eles não fazem isso, eles não fazem isso, quem faz isso aí é os amigos do Nakamura. Eis que estavam os meninos do Getan, de boa, andando, patrulhando, fiscalizando, fiscalizando. Do nada, aparece um cidadão escalando o muro, olha, opa, já encostou, desce daí, rapaz, o que você está fazendo aí? Nada não, senhor, nada não, o que você estava fazendo aí? 56 passagens pela polícia, 56 passagens pela polícia. Foi preso em flagrante. Albert, conta pra gente. Bom dia, Israel, bom dia pra toda a nossa audiência, pois é, a história é essa mesmo, viu? Ontem, por volta das 10 horas da noite, a polícia estava fazendo fiscalização de rotina, ali no bairro Santos Dumont. Momento, Israel, em que foi avistado um homem, em cima de um muro, em uma atitude suspeita. Sabe o que ele fez? A hora que ele viu a polícia, ele jogou imediatamente o alicate, né, que ele estava usando aí pra cortar os fios no chão. Ele arremessou aí esse alicate que ele estava nas mãos. No muro, né, o autor aí acabou querendo fugir, mas ele foi pego pela polícia imediatamente. A polícia foi fazer aí uma investigação, foi ver quem se tratava aí desse homem e descobriu que esse senhor aí, ele tem 56 passagens pela polícia, passagens essas por furto, por tráfico de drogas e dano. Ele estava aí tentando furtar aí uma empresa de internet aqui entre as lagoas. Lógico, foi pego pela polícia, foi levado aí à delegacia de pronto atendimento e agora fica à disposição da justiça. O que chama atenção são essas 56 vezes que ele visitou a polícia, visitou a delegacia, né, e não ficou preso. Eu volto com você aí nos estúdios.